Sejam muito bem-vindos ao Café da Manhã de Negócios da Associação Comercial de Sorocaba. Esta que é a edição de número 107. Vocês, associados, são muito bem-vindos, convidados também. É uma alegria imensa receber todos vocês para esse evento tão especial. Hoje eu não vou ficar falando que a Flora te dá 25% de desconto na conta de luz, que não precisa de investimento, que é muito simples para contratar três passinhos, dois minutos no seu celular que você já está economizando sem claca solar, que é sair da casa e afins. Mas é o Guia das Faculdades do Cidadão que é o principal ranking do ensino superior brasileiro, que ranqueia instituições privadas e públicas, já colocou a Faculdade do Comércio como a quinta melhor faculdade privada do Brasil. O cardápio digital que realmente funciona, eu testei diversos, eu faço laboratórios aí com a concorrência, muitos cardápios digitais não funcionam. Você tenta ali fazer um pedido, não vai, precisa fazer cadastro, o nosso não, o nosso, você coloca o cardápio na mesa, funciona, é rápido. Vocês não vieram aqui para me ver, vocês vieram para eu ver o Thiagão, mas vamos fazer uma dinâmica rapidinha aqui, né, de ouro, porque você vai conhecer a pessoa que está do teu lado, que com certeza você não conhece ainda, se sentou do lado ou do desconhecido, é isso? Então, do jeito que ele merece, eu quero ver, ele sair daqui e falar, nunca tive um lugar que eu fui tão bem acolhido, do jeito que ele merece, vamos receber uma calorosa salva de palmas, mas daquele jeito que a associação faz, Thiago Bolsa. Galera, antes de eu começar, deixa eu ver se eu estou falando com o pessoal certo aqui, que me avisaram que eu ia falar. Quem gosta muito de dinheiro, levanta a mão e faz barulho aí, deixa eu ver. Independentemente do que você faça, se você vende móveis, se você vende consórcio, se você vende bolipote, se você vende autopeça, o que você vende, ele é um meio. A sua empresa, ela é uma empresa de vendas. E por acaso, você vende o que você vende. Você pode vender qualquer outra coisa, se você tiver um método, se entender que vendas é o coração do negócio, porque vendas é o único objetivo de uma empresa, vender com lucro. Esse é o objetivo de um negócio. Se está todo mundo vendendo um ótimo produto, prestando um ótimo serviço, por que então tem gente vendendo dez, e tem gente no mesmo segmento, na mesma região, vendendo um? Por que tem gente vendendo no mesmo, se todo mundo presta um bom serviço? Porque o segredo não está no que você vende. O segredo é que ele está em como você vende. O segredo não está na gestão comercial. Não está no produto. Não está no serviço. O segredo não é o que você vende. O segredo é como você vende. As empresas se preocupam mais com a meta do que sobre gerar demanda. É muito louco, porque meta você não controla. Você não controla a meta, mas você controla a geração de demanda. Você não controla a meta. Eu não controlo se eu não vender 800 mil no final do mês. O que eu controlo são as atividades que geram venda que pode gerar 800 mil. Esse é o primeiro grande erro da maioria de empresários e gestores comerciais. Uma coisa é que os números não estão acontecendo. A gente vai ver o que está acontecendo. A outra é faltar atividade para gerar um número. Não fez a quantidade de ligação, demorou para responder no orçamento. Essas atividades, isso aqui não pode falhar. Meus amigos, muito obrigado a cada um de vocês. E a gente não se esqueça de fazer um vídeo. Valeu, galera! Valeu! Valeu!